Olá, hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou Gabriela Francisco e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares, entre num grupo e renove seu ambiente. A lua nova trará amizades e participação social. Aproveite as próximas semanas para formar um time ou fortalecer sua posição na equipe. Amor e carreira poderão andar juntos nesta fase. Impulsione o empreendimento e abra um novo caminho na carreira. A semana terminará com decisões de viagem e soluções jurídicas. Você poderá formalizar novos planos e subir um patamar na carreira. As próximas semanas trarão sucesso, prestígio e visibilidade no ambiente profissional. No amor, um pouco de aventura renovará os sentimentos. Saia da mismice com propostas originais. Gêmeos, aproveite esta lua nova para viajar com amigos ou atualizar conhecimentos. As próximas semanas trarão novas experiências e um banho de cultura. Conexões com estrangeiros, mestres e autoridades estarão aquecidos. Amplie os horizontes e expanda a consciência. Mudanças serão positivas. Câncer, assuma seus poderes e dê um passo maior na carreira. A lua nova trará mudanças e mais sentido para a vida. Aproveite as próximas semanas para implantar um novo lifestyle e aprofundar vínculos de amizade. Novos relacionamentos entrarão no radar. Comece uma fase mais gostosa no amor. Leão, construa relações de confiança. A lua nova favorecerá o casamento, parcerias e associações. Aproveite as próximas semanas para ampliar relacionamentos e movimentar a vida. Encontros carinhosos poderão mudar seu conceito sobre amor. Atividade física e cuidados estéticos entrarão na lista de prioridades. Virgem, reformule a rotina e aproveite esta lua nova para fortalecer a posição no trabalho, iniciar um tratamento e investir no seu bem-estar. Evento público ou viagem abrirá portas para o amor. As próximas quatro semanas serão produtivas. Resolva assuntos práticos e coloque a vida em ordem. Novidades dos filhos ou do par animarão o clima. Libra, autoconfiança, criatividade e entusiasmo marcarão esta lua nova em harmonia com seu signo. Aproveite as próximas semanas para exercer seus talentos, desenvolver habilidades e conquistar novos espaços. Cure o coração e fique de bem com a vida. Esta fase também será especial no amor. Escorpião, comece uma fase nova na vida familiar e fortaleça as bases afetivas. A lua nova trará autoestima. Aproveite as próximas semanas para reformulações na casa. Será um bom período para doar coisas sem uso e descomplicar a vida. Decisões de moradia ou transações imobiliárias ganharão agilidade. Sagitário, esclareça dúvidas, amplie contatos de trabalho ou comece um curso. A lua nova trará informações preciosas. Aproveite as próximas semanas para ampliar as comunicações, discutir contratos e acertar documentos. O período também trará conversas significativas com os irmãos. Capricórnio, resolva assuntos financeiros e equilibre o orçamento. Você poderá firmar um negócio e fazer boas aquisições com lua nova na sua área do dinheiro. Aproveite as próximas semanas para construir bases firmes para o futuro. Estabilidade e segurança serão prioridades. Aumente sua exposição e atraia oportunidades. Aquário, com lua nova em seu signo, caminhos de maior realização pessoal ficarão iluminados. Aproveite as próximas semanas para fazer novas escolhas e realizar seus desejos. O patrimônio poderá aumentar. Conte com o suporte da família nas decisões e negócios. Comece um novo ciclo. Magnetismo e poder em alta. Quer peixes? A lua nova trará autoconhecimento e sintonia com sua força interior. Anote os sonhos, vá mais fundo na terapia e solte a imaginação. As próximas semanas inspirarão atividades criativas. Ligue o radar e siga a intuição que estará forte nesta fase. Tudo fluirá positivamente. Não alimente fantasias negativas. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã com as previsões do dia. Tchau, tchau.